De noidade ao pequeno expediente, o próximo orador é o deputado Valdisson Ribeiro, do PT, aliás, do PCdoB de Minas Gerais. Na ausência eu passo por um minuto, o deputado índio por um minuto, para depois o orador seguinte. Senhor presidente, eu me lembro como se fosse ontem, a gente tinha essa placa aqui do show CPMF, é a mesma placa com a mesma imagem para ser simbólico, né? 2010, a gente brigou para acabar essa contribuição que ia ser provisória e acabou se tornando quase definitiva, se não fosse o Congresso Nacional, tem interrompido. O governo tentou dar continuidade. Daí o governo agora, ele quebra o país e tenta criar novos impostos, novas taxas, para fazer com que a sociedade, que já está exprimida na crise, tenha que pagar mais impostos para manter esse absurdo dos gastos do governo. O custeio do governo subiu bastante e não é possível, não é tolerável que a gente aprove a CPMF novamente aqui no Congresso Nacional. Então eu venho aqui alertar o governo que faça a sua parte. Corte custo, reduza o tamanho do governo, reduza os seus gastos, para a gente depois poder trabalhar em conjunto para um Brasil melhor.